Então vamos conhecer o novo presidente com Ana Rebeca Passos. Sai, Ivânia Porto, quem entra, Ana? Oi, Renata. Newton Motinegro, agora se torna o novo presidente da SIC aqui na cidade de Caruaru. Ele é empresário aqui no município, tá? Do setor de impressões, não é? E vai conversar um pouquinho com a gente. A Ivânia, que atuou muito bem à frente da SIC e uma das primeiras... a primeira mulher, na verdade, né? Assumir a presidência da instituição e fez um trabalho muito bonito, não é? E representativo, eu coloco dessa forma, a Ivânia. Mas aí vem o Newton para poder também assumir, para os próximos dois anos, a presidência da instituição. Bom dia, Newton. É um desafio assumir a instituição a SIC na cidade de Caruaru com uma diretoria tão grande. Bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia, Ana Rebeca. Bom dia, Renata Torres, que está no estúdio. Bom dia a todos os espectadores da Rádio Cidade. É isso, Ana. É um desafio. A SIC é uma entidade centenária. Ela já tem 102 anos de existência. Possui, atualmente, aproximadamente 1.600 associados, 21 câmaras setoriais. É uma entidade que tem uma representatividade muito forte aqui na defesa das pautas empresariais, das pautas desenvolvimentistas. E é um desafio, principalmente, substituir Ivânia Porto, a primeira mulher presidente da SIC, nesses 102 anos, e que vem desempenhando uma gestão exemplar, uma gestão diferenciada. Ivânia, com muita competência, com muita sabedoria, tem conseguido conduzir a SIC nesses últimos dois anos. Bom, Newton, e a gente fala muito em renovação, né? E a gente não vê muito a questão da reeleição na SIC, na instituição SIC. Pergunta disso, né? Vocês já pensam aí, colocar cabeças novas, a cada dois anos, com pensamentos diferentes, ideias renovadoras. O que você traz, né? Já pensou aí aí, como é que vai ser a minha marca para os próximos dois anos? Esse é um fato interessante. A SIC tem a prática de renovação. A gestão de cada presidência é de dois anos. Existe a possibilidade de reeleição, mas a entidade entende que quanto mais houver renovação, melhor. Então, a cada dois anos, a entidade oxigena. Troca de presidência. A diretoria é composta de 21 integrantes. Obrigatoriamente, pelo estatuto, um terço desses diretores, eles são substituídos. Justamente para trazer ideias, para trazer novas formas de ver. A gente vive num mundo muito ágil, muito rápido. As coisas são dinâmicas demais. Então, se nós não tivermos, junto de nós, pessoas que estejam atualizadas, pessoas que estejam por dentro do que está acontecendo, nós ficamos desatualizados e, consequentemente, a instituição, que é o que a gente não quer. E vocês têm as câmaras setoriais, né? Que são bem bacanas, são bem importantes, em diversas áreas, né? De imóveis, gastronomia e por aí vai, né? Como é que vocês conseguem reunir essas câmaras e poder colocar as ideias ali, em cada encontro, em cada reunião, e aí eles permaneceram atualizados? Pois é, é um desafio também. A SIC hoje conta com 21 câmaras setoriais. Essas câmaras são segmentos da área empresarial, ou de prestação de serviço, ou de comércio, que elas têm demandas comuns, têm dificuldades comuns, que a gente entende que, de repente, a empresa que, inicialmente, pode ser vista como concorrente, tem a mesma dificuldade que a empresa vizinha tem, e, em conjunto, conseguem buscar alternativas, tendo a SIC como um guarda-chuva que acolhe essas demandas com a estrutura física, a estrutura funcional da entidade. Então, nós temos hoje várias câmaras, como, por exemplo, agências de comunicação, agências, veículos de comunicação, agentes de viagem, gastronomia, construção civil. Então, cada uma dessas câmaras tem pautas próprias. E a SIC entende que é valorizando, que é podendo colocar, podendo possibilitar mais condições de trabalho, que ela está contribuindo com o desenvolvimento de cada um desses segmentos. Isso que eu ia perguntar. E aí, automaticamente, contribui para o desenvolvimento da cidade, né? São empresas pensando juntas, né? Muito boa sorte para a sua gestão, nos próximos dois anos. Newton, parabéns pela eleição. A posse ontem foi uma festa, né? É verdade. A posse ontem foi muito prestigiada. É uma prova do prestígio da entidade. A entidade, com 1.600 associados, nós tivemos ontem presentes aproximadamente 700 pessoas, entre associados, convidados, autoridades e parceiros de negócios. A imprensa também estava presente. Momento muito positivo. Demonstra a força que a SIC tem e o compromisso da SIC com o desenvolvimento de Caruaru e da região agreste aqui do estado. Muito bem. Newton Montenegro, o novo presidente da SIC, foi eleito e assume, a partir de 2023, 2024, o bienio aí, para a atuação dele à frente dessa entidade, dessa instituição. Renata, eu volto com você. Obrigada, Ana. Um abraço, super. Newton Montenegro, gente boa, atuante demais, se a gente tem certeza, vai fazer uma excelente gestão à frente da SIC. que não...